Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E o assunto de hoje, né, meus queridos, foi esse novo local secreto que apareceu dentro do Edwring, né, hoje, dia 23, né, de março, beleza? Teve uma atualizaçãozinha aí, né, e também, né, rapaziada, apareceu aí um local secreto. Muitos estão dizendo que apareceu depois da atualização. Você acha que realmente apareceu depois da atualização? Ou você acha que esse lugar já estava lá e poucas pessoas foram lá, né, ou, na verdade, ninguém foi lá antes e não acharam? E outra, você acha que isso aí, esse local que eu vou mostrar pra vocês, faz parte de uma DLC, de uma futura DLC, uma futura expansão, uma futura atualização que a Fron já está preparando o cenário pra receber? Ou você acha que é apenas um lugar abandonado no mapa que a Fron foi lá e colocou, né, uma espadinha, uma adaga, né, uma mini espada, uma adaga e um talismã e tá mexendo com a cabeça de todo mundo? O que você acha que pode ser essa localização? O que eu já falei pra vocês, lá vocês vão pegar essa adaguinha, tá bom? Que é uma mini espadinha, eu falo como uma mini espada. E uma adaguinha, esses atributos que vocês estão vendo são os atributos padrão dela, esse é nível 1, essa aí é a adaguinha nível 1. É uma adaguinha muito de boa, tá, rapaziada? Vocês conseguem pegar logo no início do jogo, é muito fácil vir aqui, você consegue vir aqui no início, no início do jogo. Então, acredito que pra começar o jogo é bem interessante porque ela tem Força 10 e Destreza 10. Então, é babalela vocês colocarem Força 10 e Destreza 10 e ela tem um físico 98. Acho que pra começo de jogo ela é bem legal, tá? Eu não upei ela no máximo, eu tô aqui só com ela nível 1 pra vocês verem os atributos. E também vocês pegam um talismã, que é exatamente esse talismã aqui, que aumenta a negação de dano físico. É um talismã muito bonito também, muito legal, que é o talismã de escudo com brasão de dragão, tá bom? E é o seguinte, vocês têm duas opções pra vocês chegarem até essa localização que eu estou. A maneira mais fácil é vocês pegarem uma viagem rápida dessa terceira igreja de Marica. Bem aqui tem uma viagenzinha rápida, na verdade nesse laguinho aqui, ó. Tem um portalzinho, né, melhor dizendo, que vai te trazer diretamente pra onde eu estou. Ou você pode vir pela parte vermelha do mapa, né, subindo, fazendo todo esse caminho subindo. E vocês vão chegar também aqui. O único problema é vir pela parte vermelha que você pode despertar esse boss aqui, que ele é meio chato. Então eu acho que o aconselhável é vocês virem pelo portal. E uma vez que vocês estão aqui, é só vocês pegarem a direita, beleza? E aqui eu já tenho gravado o caminho pra ir lá, pra quem não sabe, tá bom? E como eu não tenho no canal esse novo localzinho secreto aqui, vocês estão gravando pra nós aí. Então daqui pra lá vocês vão ficar com a imagem gravada um pouco acelerada, mas é muito fácil de compreender, muito fácil de chegar. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Tamo junto. Aquele abraço. Só vamos. Tudo nosso, nada deles. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.